Fala viciados, bem vindos ao Bigode Play, está aqui o Bigode com mais um vídeo de Clash Royale galera Viciados, eu acabei batalhando aqui e ganhei o baú mágico, no caso eu batalhei ontem e botei o baú mágico para abrir aqui galera E hoje ele está aqui pronto para ser aberto galera, o meu primeiro baú mágico da Arena 4 Cara galera, olha, eu agora posso ter grandes chances de tirar a carta gelo ou quem sabe também a peca né E se par né, talvez eu possa conseguir uma carta lendária que aqui temos o lava round Enfim, eu vou estar mostrando aqui galera o ataque que eu fiz, que ganhei, que acabei ganhando o baú mágico Foi exatamente esse ataque aqui ó, onde eu dei 3 coroas, vamos assistir primeiro o ataque, depois eu vou estar abrindo os baús aqui Bem, como vocês podem ver, o meu oponente, ele já tinha aqui bruxa, príncipe, bárbaros e chilo Eu esperei o elixir, elixir tudo também, assim como ele, ele tacou aqui os bárbaros do lado esquerdo Eu peguei a valquíria e joguei ali no meio e também a torre de bombas Aí ele vai sair com a bruxa e se eu não me engano sai com o gigante, lá atrás se eu não me engano Aí eu joguei ali ao lado ali da torre A torre de bombas está ali na contenção, já levei a bruxa dele, ele tacou o corredor e servos Aí eu joguei também a mosquiteira e os goblins lanceiros Eu fiz ali, meu filho, acabei jogando ali uma fúria Acabei levando a torre dele E pelo que eu fui ver ali, ele acabou nem reagindo tanto assim A minha mosquiteira e meus goblins lanceiros vivos Tá aqui também a minha valquíria E ele não reagiu mais, galera, nem atacou mais Praticamente a mosquiteira fez todo o trampo ali Rapidinho o ataque Eu até ataquei o prince ali, mas nem precisava ter atacado E com essa vitória acabei ganhando esse baú mágico, galera Enfim, eu até tinha feito uns outros ataques aqui Ganhei umas, perdi outras Meu último ataque eu acabei ganhando também Levei três coroas Eu vou mostrar mais esse ataque aqui pra vocês, galera Aí depois eu abro aqui os baús, né Fazer um suspensezinho, né, galera Pra deixar o melhor pro final, né É isso aí Então, a minha rua comecei aqui com mosquiteira, fúria, flechas e príncipe Eu acabei jogando a mosquiteira Eu vou jogar aqui do lado direito, se eu não me engano Aqui eu joguei do lado direito Ele jogou o príncipe dele Eu acabo tacando os gigantes pra poder conter o príncipe E a mosquiteira e a minha torre da direita Já fazem um trampo de segurar o príncipe dele Ele jogou os servos também Jogou os bárbaros Aproveitei de jogar a torre de bombas aqui Pra tancar um pouco aqui os bárbaros dele A minha mosquiteira ficou viva Destruiu os golpes lanceiros que ele jogou Aproveitei e colei um príncipe aqui Que eu já vou dar um dano na torre dele da direita Ele jogou a mini P.E.K.K.A Levou fácil o meu príncipe Porque a mini P.E.K.K.A tem um dano muito alto Joguei aqui a Valkyria pra conter um pouco a mini P.E.K.K.A Agora aquele esquema de esperar o elixir encher Pelo menos consegui me defender bem A torre da direita dele tá com pouquíssima vida 528 de HP Aí vamos lá Ele jogou o príncipe O príncipe dele é nível 1 O meu já é nível 2 Ele fez o mesmo combo né Bárbaros e príncipe Acabou que o príncipe dele empurrou bem ali os bárbaros Minha torre de bombas ali tentou dar uma segurada Acabei atraindo a atenção deles com o gigante O príncipe dele e os bárbaros Os cobras financeiros levei fácil Pra vocês terem uma ideia A vida do gigante é tão alta que é muito difícil de roubar Cara, é sinistrão esse gigante galera Aí fez ali o combo gigante, mosqueteira e valkyrias Ele tacou ali os cercos Jogou os bárbaros Acabei jogando também o príncipe ali atrás Só que ele acabou sendo massacrado ali Esperem mais um pouco Joguei as flechas Pra poder pelo menos tancar ali os cercos Ele tacou uma bola de fogo ali na minha torre da direita Mas não adiantou nada Minha torre da direita tá com bastante vida Vou destruir a mini peca dele bem fácil Os cobras financeiros também Eu vou fazendo já a subida Pra área dele Ele jogou Os bárbaros, cercos E tacou a valkyria ali no meio Pra tancar todos eles Olha lá, jogou uma bola de fogo no mato desesperado ali Colei o gigante Nem precisou ter jogado e Levamos ali galera Esse ataque também foi muito bacana Foi até um pouco mais demorado do que aquele primeiro ataque que eu mostrei E é isso aí galera Esse deck que eu tô usando aqui Nossa, tá muito show Eu tô ganhando e perdendo Não tô ganhando Assim, não tô assim perdendo muitas vezes Mas tá dando pra segurar bem galera Tá aí ó, custou 3.9 O deck tá aqui Eu até tava dando uma olhada aqui na loja Apareceu aqui a fúria Né, é Eu tô gravando esse vídeo já mais de meia noite Então É Já é segunda-feira, né Esse vídeo Eu no domingo Tinha muito mais cartas aqui, né É, no caso Ficam 6 cartas aqui Na loja E agora tem a fúria aqui, né Como eu vou abrir Um baú Mágico É bem capaz de ganhar muita moeda Então dependendo da quantidade de moedas Acho que eu vou Passar minha fúria para o nível 2 Né Aí eu aproveito e já compro A fúria aqui, né Bem, não sei se eu consigo passar para o nível 2 Mas Comprar a fúria Eu vou ver se eu consigo comprar Então Parar aqui de enrolação Galera Vamos abrir então aqui Os baús Deixando o baú mágico por último É claro E vamos lá então Baú grátis primeiro 41 moedas 2 gemas 3 Servos 3 teslas Ok Tesla Também não é uma carta que eu uso muito Próximo baú grátis Vamos lá 45 moedas 5 hordas de servos Um gigante Ok Tudo bem Beleza Baú da coroa Vamos lá Vamos lá 325 moedas de ouro 2 gemas 2 teslas 16 hordas de servos Nossa Eu tenho ganhado Muita horda de servos E muita tesla Cara Impressionante Vamos lá Próxima carta 18 esqueletos 18 esqueletos É uma carta que eu estou ganhando muito Olha só quantos eu tenho aqui 284 Gente É esqueleto Até dizer chega E 4 cabanas de bárbaros Já tem aqui O número suficiente Para passar ela Para o nível 4 Enfim Agora galera O baú do momento Que é o baú mágico Da arena 4 Vou só dar uma olhada aqui As informações Vamos lá O baú mágico Ele me garante Pelo menos 2 épicas E 12 raras De ouro Entre 320 E 400 E 400 moedas de ouro Beleza Então galera Na arena 3 Vamos dar uma olhada aqui Na arena 3 Eu também consegui um baú mágico Se vocês não viram o vídeo Vou deixar o vídeo na descrição Do Do baú mágico Da arena 3 Que eu ganhei E também Eu tenho o baú gigante Na arena 3 Que eu também consegui Galera Então vou deixar os dois links Aí na descrição Para vocês poderem Estar dando uma olhada Se você ainda não viu Se vocês ainda não viram Esses vídeos Beleza Então vamos lá Aqui Quando eu ganhei O baú mágico Na arena 3 Pelo menos Uma épica Era garantida Só que eu consegui Na verdade Acho que era Foi aqui que eu consegui A fúria E eu consegui Mais duas épicas Se eu não me engano Acho que foi mais um príncipe Ou dois príncipes Se eu não me engano Enfim Então tá Então Duas épicas Então Estão garantidas Sem enrolação Sem enrolação Então galera Vamos abrir Então Baú mágico Arena 4 E Simbora 392 moedas de ouro Beleza Já tô com 2130 Já posso Conseguir Já consigo Comprar A Mais uma carta Fúria E assim Juntar mais um dinheiro Para poder evoluir Beleza Então 392 de ouro Próxima carta 1 goblin lanceiro Nossa cara Que isso Vamos lá Próxima carta 4 teslas Tá Também não uso 6 servos Ok Próxima 3 cabanas de goblins Tá Foi 35 Hordas de servos Caraca É muito servo Galera Nossa Bem Agora temos mais duas Aqui Será que vão ser duas épicas Espero que sim Galera Vamos lá 1 2 3 E vai Ah Foi corredor Cara Bem Então vai ser pelo menos Uma épica Então hein Vamos lá então 1 2 3 E foi Opa Maravilha Cara 2 Baby Dragons É Baby Dragon Quase Nem Eu já tava até usando No início Só que eu parei de usar Enfim Ganhei 2 Baby Dragons Então Então foram duas cartas Épicas no caso Isso mesmo 2 Baby Dragons 2 Cartas Épicas Agora posso passar ele pro nível 2 Enfim Ok Então galera Então Vamos lá 2.730 Eu posso comprar Eu posso comprar aqui a fúria Eu vou garantir A fúria aqui com certeza Agora pra evoluir Agora pra evoluir Se inscreva no canal Se inscreva no canal Galera Pra você poder tá acompanhando Todas as atualizações Do canal Bigode Plays É isso aí Então Viciados Um grande abraço Pra todos vocês Eita Fé Minha garganta Um grande abraço Pra todos vocês Viciados Fiquem na paz Valeu